Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, e hoje rapaziada eu consegui juntar a Star de 160 2022, Fan 160 2022 e Titan 160 2022, consegui colocar uma do lado da outra, que é uma cena bem rara de se ter aqui, porque geralmente elas chegam, o cliente já leva embora rápido, ou se não elas não chegam ao mesmo tempo, mas enfim gente, consegui juntar essas três, vou pegar alguns takes delas pra vocês, vou mostrar as três mais de perto, pra você aí que tem interesse de comprar uma delas, já vai tá conseguindo decidir, conseguindo ver elas mais de perto, porque atualmente tá sendo uma cena rara isso, por conta da pandemia e por alguns outros fatores, pela demanda muito alta que essas motos tem, tá difícil de ter as três ao mesmo tempo na concessionária, então muita gente tá tendo que comprar sob encomenda, então nesse vídeo vou mostrar elas um pouco mais de perto pra vocês, pra quem tá na dúvida aí sobre qual acha mais bonita ou sobre qual vai comprar, já vai conseguir decidir nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, já vai no primeiro link da descrição, se inscreve no meu novo canal, que eu acabei de criar, não tem vídeo ainda, mas já já vai sair, e além disso, me segue lá no Instagram, que o pessoal do Instagram já viu essa cena aqui, eles conseguem ver tudo lá antes de sair aqui no canal, então ó, me segue lá pra acompanhar tudo mais de perto, fechou? Agora bora pro vídeo. Tchau. 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 Galera, vou interromper o vídeo rapidinho só pra passar um recado pra vocês. Tô vindo aqui na frente da loja pra mostrar melhor a nossa fachada pra vocês, tô me protegendo aqui do sol porque eu não consigo ficar de olho aberto no sol, mas enfim gente, veio um inscrito do canal esses dias aqui na loja, e falou que foi muito difícil achar porque nos meus vídeos eu não falo o nome da loja. Então galera, ó, concessionária da Honda Benimotos, tá? Vou mostrar certinho ali pra vocês. Ó galera, então a concessionária que eu trabalho é a Benimotos, tá? Então o nome dela é Benimotos, a concessionária da Honda, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. A gente tem também concessionária em Piracicaba, Americana e Capivari. Mas a que eu fico, a que eu trabalho, a que eu gravo os vídeos, é aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Na Rua da Abolição, número 1992, bem em frente ao Extra Abolição, tá? Então quem quiser conhecer a nossa loja, vocês estão convidados aí a vir aqui, e sempre lembrem de falar que vieram pelo canal, tá? Inclusive quem comprar uma moto aqui com a gente e falar que veio pelo canal, vai ganhar um brinde. Mas agora, bora voltar lá pro vídeo. Bom galera, tô aqui com as três então, já peguei vários takes delas, acho que já deu pra vocês conhecerem cada uma mais de perto, e vou falar um pouquinho sobre as mudanças delas pra vocês. Porque na verdade é assim, gente, eu já fiz vídeo aí no canal sobre a mudança da Start 21 pra 2022, da Fan 21 pra 2022 e da Titan 21 pra 22. Então todos esses vídeos já estão aí no canal específico de cada uma delas. Mas, juntei as três aqui pra tá mostrando realmente algumas coisas bem relevantes, né, que mudaram bastante, né? Eu faço bastante assim porque não é uma mudança tão grande, mas dá pra reparar que realmente mudou. Então galera, ó, já repara aqui na carenagem frontal do farol, ó, da Start, tá igual o da Fan e tá igual da Titan. Na verdade, o da Titan é um pouquinho diferente, ela tem uma ondulação a menos aqui, mas esse formato aqui embaixo, ó, as três vão ter. Isso é uma coisa que não tinha em 2021, tá? Os modelos de 2021 não tinham nada, era liso, tá? Inclusive, ó, tô aqui na minha Start 160, a minha é 2021, tá? Pra quem acompanha o canal sabe, essa moto é minha. E olha como era a frente delas, das 2021, né? Eles eram lisos, só tem uma ondulação, não tem aquele formato que parece um M aqui na frente. Então é liso. Voltei aqui com as três e vou falar sobre algumas novidades pra vocês relacionadas à cor. A Start 160, ela manteve as três opções de cores que ela tinha no modelo de 2021, ela tem agora também no modelo de 2022. Sendo elas a preta, que é essa que tá aqui com a gente, a cinza metálica e a vermelha. Então, as três opções de cores ainda existem pra 2022, não teve alteração. Na verdade, eu digo não teve alteração no nome das cores, mas pelo que eu vi, galera, eu vi uma cinza 2022 e parece que o tom mudou um pouco, tá? Eu tô sem ela aqui no momento, mas assim que chegar uma cinza 2022 aqui na loja, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, porque acho que a tonalidade do cinza mudou. Mesmo ela tendo essa diferença de tonalidade na Start entre a 2021 e a 2022, as cores permanecem com o mesmo nome, tá? Então, vamos considerar que as três cores foram mantidas do modelo de 2021 pro modelo de 2022. Agora, vindo aqui pra FAN, já tiveram algumas mudanças maiores, tá? A FAN, atualmente, pra 2022, ela tem a cor vermelha, só que o vermelho dela agora é perolizado, galera. O vermelho que tinha no modelo de 2021 não era. Então, agora a cor dela é brilhante. Já já eu ligo o flash e mostro melhor pra vocês. Além do vermelho perolizado, ela vai vir com o preto, tá? Então, o preto também manteve, 2021 já tinha, e agora em 2022 também vai ter o preto, só que o preto não é perolizado. E a grande novidade da FAN é a cor azul, galera. Então, a nova cor da FAN é a cor azul perolizada, que entrou no lugar da FAN prata que tinha no modelo de 2021, tá? Então, essa é a grande novidade da cor da FAN. Além da vermelha tá perolizada, entrou esse novo azul que é perolizado também. Agora, vindo aqui pra Titan, a gente já tá aqui com a grande novidade de cor dela, né? Que é a cor que mais abalou aí em questão de inesperado, que é esse amarelo perolizado também, então amarelo brilhante. E além desse amarelo brilhante, ela tá vindo com a cor cinza metálico, que eu já mostrei aí no canal, já trouxe vídeo dela. E além do cinza metálico e do amarelo, ela também tem a opção vermelha. E assim como a FAN vermelha, a Titan também teve alterações, tá? A Titan já era perolizada em 2021, a vermelha dela, continuou perolizada agora, só que a vermelha da Titan, galera, ela tá vindo com as carenagens em prata também. Então, assim como a amarela, ela tá vindo com as carenagens em prata. Então, também teve algumas mudanças, tá? Liguei o flash pra mostrar melhor as cores pra vocês. A Start, ela não é perolizada, tá, gente? Nenhuma cor da Start é perolizada. Isso aqui é sujeira mesmo, que ela acabou de chegar do caminhão e ainda não foi lavada, tá bom? Então, a Start não é perolizada. Já a FAN... Olha o brilho dela, galera. Acho que dá pra reparar na câmera. Vai ser uma cor perolizada, então uma cor brilhante. Agora, a Titan também é uma cor brilhante, gente. É que o amarelo não destaca tanto quanto o vermelho, tá? O vermelho dá pra ver mais ainda o brilho. Mas, a Titan, dá pra ver um pouquinho aqui o brilho dela, ó? Ela também vai ser uma cor perolizada. Antes que vocês perguntem, não veio faltando as pedaleiras, tá, galera? A gente não colocou ainda nem a da Start, nem a da FAN, ó. A Titan já tá normalzinha. Não colocou ainda porque essas duas acabaram de chegar do caminhão. E no caminhão, pra serem transportadas, elas têm que vir sem a pedaleira. Porque eles prendem um gancho aqui, tá? Então, por isso que tá sem. Mas, já, já a gente vai colocar porque essas três vão ser entregues pros clientes. Inclusive, são três clientes meus, tá? Como eu comentei no início com vocês, não é fácil ter essas três juntas na loja. As três já estão vendidas. As três foram encomendadas. Os clientes estavam esperando elas chegarem já. Então, realmente, galera, tá difícil de ver essa cena na concessionária. Agora, bora falar entre as diferenças de valores antes que vocês fiquem bravos comigo e fiquem perguntando e falando, ah, você nunca fala valor. Muita gente fica brava comigo. Mas, gente, é que eu esqueço e eu gosto de fazer vídeos específicos pra isso. Esse vídeo eu tô mostrando elas mais de perto. Mas, vou mostrar os valores pra vocês, tá? Então, Start 160 2022 saindo por... Fã 160 2022 saindo por... Titã 160 2022 saindo por... Lembrando, esses valores não são iguais em todos os lugares. Esse é o valor aqui na loja que eu trabalho, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Se você for de outro estado, de outra cidade, ou for em outra loja comprar, esse valor provavelmente vai ser diferente, galera. Porque cada lugar tem os seus impostos, cada estado tem os seus impostos, cada loja tem sua promoção. Então, pode mudar. Com certeza vai mudar, na verdade, nunca vai ser igualzinho a esse valor aqui. E outra coisa, gente, eu não sou o dono da Honda, eu não coloco os preços e eu não trabalho na fábrica. Eu sou da concessionária, tá? Eu sou só um vendedor da concessionária. Então, a concessionária compra a moto da fábrica, traz pra cá e a gente vende. Então, a gente não tem... Tem muita gente que comenta falando assim, ah, vocês tinham que mudar o grafismo da moto. Mas, gente, eu trabalho na concessionária. Eu tenho que vender a moto, eu não tenho nada a ver com a produção dela, nem com o preço. É o preço que vem lá da fábrica. A fábrica é lá em Manaus. Então, não tem nada a ver, gente. Mas, enfim, gente, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já aperta ali no botãozinho do gostei. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual dessas três você prefere? Comenta aí se vocês gostaram dos novos modelos de 2022. E, além disso, não se esqueçam. Vai no primeiro link da descrição. Já se inscreve no meu novo canal, que já já vai sair o primeiro vídeo. E tenho certeza que vocês vão curtir. E, além disso, me segue lá no Instagram. Que o pessoal do Instagram vê tudo em primeira mão. Tudo lá sai antes do que aqui no canal. E não só o Instagram, galera. Eu não sei se vocês usam, mas, ultimamente, eu estou usando bastante o TikTok. Vou deixar meu usuário do TikTok aqui também. Que, inclusive, é igual ao do Instagram e do TikTok. Mas, enfim, me segue lá nos dois. Porque, inclusive, no TikTok eu estou postando vídeo todo dia. No Instagram tem stories o dia inteiro. Então, já me segue lá para acompanhar tudo mais de perto. Fechou? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueçam também de apertar no botãozinho vermelho. Se inscrever aqui no canal RP Vlogs. Para acompanhar toda terça, quinta e domingo os vídeos que eu solto às seis horas da tarde para vocês. Já ativa o sininho, que daí, quando eu soltar o vídeo, já vai chegar a notificação. E vocês não vão perder nada, fechou? Mas é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo.